O que é essa cultura de improvisação? Barulhos é o caldeirão, barulhos é o caldeirão Eu sei que isso aqui é o caldeirão Cozinhando inimigos como se eu colocasse numa pressão Mas não, pois sabe, eu tenho vivido Hoje nós evoluí do Air Fryer, cano do inimigo O inimigo pode pá, até porque cê sabe, Salete chega aí agora pra rimar Cê falou de caldeirão, eu sou bruxa, mas pra lá E vocês tem medo daquela que aprendeu a voar Mas calma que eu tô... O que aprendeu a voar, eu entendi Mas cê não entendeu, pois você não é MC Aprendeu a voar, isso aí tenho entendido Com a vassoura e dando rodo nos seus próprios amigos Não, os meus próprios amigos Mas sem passar pano pra eles, assim na batida Essa que é a diferença, porque nós é bruxa Mas cê tá ligado que hoje eu acabo com a tua cima Assina a batida, na moral A gente tem fugido de batida se ela for policial Mas cê vai entender, pois cê sabe, eu faço assim É a bruxa de blé, nojento meu, meu flowzinho Seu flowzinho pode pá, por isso você me irrita Não é bruxa de blé, até porque eu tô na rima Por isso que na minha frente cê se suicida Com o caldeirão eu aprendi a montar minha própria rima Eu não sou bruxa de blé, sou bruxa de belé Um negro que tá voando, usando o Jordan 1 no pé Não, cê falou até de Nike no pé Pois cê tá ligado, parceiro, que se quer em braile Porque Nike no pé, é tipo o que no pé Mas a marca que eu deixo na minha frente hoje é só o freestyle Entendi Barulho pra esse round aí, quebrada Cê é louco, só o primeiro round aqui Aê, por ordem de rima, certo? Muito barulho pra quem gostou das rimas do Doprê Uouuuu Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas da Solete Uouuu Ele é de 1 a 0 e tudo que vai Volta! Toda conversa aleatória trabalha Aê, levanta a mão aí na humildade Aê, levanta a mão aí na humildade Se cê amassar coroa que tá em vôo esperando cê voltar pra casa, certo? Avisar ela que a gente vai tomar isso, cara! Você tá no caldeirão, é licença pra chegar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Você tá no caldeirão aí, cê tem que respeitar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Viu, 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 viu Viu, 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 viu Que agora eu tô na moral Essa é a poesia do César invertida Pé descalco pisando em cristal É, fode pá Por isso cê sabe que a rima perpetua Foda-se, o policial tá ligado Eu tô com minha gangue, o meu irmão não sou de rua Isso que cê não tá entendendo na verdade Até porque cê sabe que eu te mato até em braile Essa diferença, falei de princesa de dia Usa o Nike de noite, eu faço o cristal Você tá com a gangue, por isso que eles não param Você nessa trilha, né minha filha Por isso que eles param, nós pretinho Nós é picadilhando em quadrilha Lindo aqui não é pra paga pau pra gringo Se você é moscado, tua frente degolou Não degolou, até porque cê sabe que na minha frente Você só brincadeira Na verdade eu te falo, eu tô no padeirão Já que é São João, acende a fogueira Diz que cê não tá entendendo Até porque cê sabe que eu mando aqui na rima Foda-se, eu brinco de São João Acendi a fogueira, porque na minha frente eles não poderiam Mas calma, pera aí, sabe que agora eu faço no improvisado Minha mãe me ensinou a não pular fogueira E ficar longe de fogo cruzado Eu já entendi qual que é a situação Pula a fogueira do São João Regional, eu fui campeão Só que a minha mãe tá orando Por isso que essa parada Ela tá orando, falando por Deus pra mim, tá ligado? Assista no inteligente Na verdade ela não falou pra andar encruzilhada Tremendo com a mente Até porque cê sabe que eu não ando encruzilhada Eu não confio com essa carro Minha mãe, ora por mim Por isso que agora eu sou forte A minha mãe, reza por mim Por isso que agora eu encontro em meu norte A minha mãe tem orado tanto por mim Que eu fui além Sei que eu sou filho de Cristo e de Dona Linda Tudo posso, mas nem tudo me convém Barulhos, peço da velha aí, Caldeirão Calamante Aê, por ordem de rima, certo? Muito barulho, quem gostou das irmãs da Salete Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimãs do Enelidoprê 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 Aê, por inspira que eu fui cada um Pra quem gostou das irmãs do Enelidu Como a gente gostou do Enelidoprê Aê, por póta não forjat do Enelidoprê Aê, por ósse da corner Pôta não forjat do Enelidoprê